Oi, eu sou Diniz Vieira. Nesta noite, eu te convido a cair no sono, ouvindo uma oração do Salmo 23, para pedir ajuda financeira a Deus, antes do mês acabar. Se você está passando por dificuldades financeiras, se você está com dívidas e não sabe de onde tirar o dinheiro para quitá-las, peça a Deus dinheiro urgente, para que as portas da prosperidade se abram para você. Durma ouvindo o Salmo 23, e certamente Deus não irá te desamparar até o fim deste mês. Durma com fé, durma com confiança e certeza do amor de Deus por você. Ajude outras pessoas a também receberem esta oração. Para isso, basta você clicar no like, deixe um gostei neste vídeo. A nossa gratidão a você. Feche os olhos. Fale com Deus neste momento. Qual é a sua necessidade financeira? Confiando que Deus vai apresentar uma saída financeira, durma nesta noite, em profunda paz. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem, com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na Terra. Assim como o salmista proclamou, Bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem, com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com o óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre. Eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todos sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, Bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes, assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes. Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com o óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. assim como o salmista proclamou, Bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas, antes do mês terminar. refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para tudo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor, e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para tudo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite as oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo, não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, Bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre. Eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. que a Tua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, Bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre. Eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para tudo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência. me conduzindo a uma fonte de bênçãos em Tua infinita bondade. Prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. que a Tua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para tudo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. assim como o salmista proclamou, Bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre. Eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. em Tua infinita bondade. Prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ao Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para tudo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência. me conduzindo a uma fonte de bênçãos em Tua infinita bondade. Prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. que a Tua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas, antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará diante de Ti, meu Deus, e eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará diante de Ti, meu Deus. Eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, Bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre. Eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre. Eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para tudo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite as oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência. me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim, onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma ao Pai e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos, que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. Que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, Tu és o meu pastor, aquele que guia os meus passos pelos caminhos da vida. Em Ti, ó Deus, eu deposito minha confiança, pois sei que nada me faltará. Diante de Ti, meu Deus, eu reconheço que és o provedor de todas as coisas boas na minha vida, de todas as coisas abundantes. Assim como um pastor conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes, Tu, Senhor Deus, me conduz nesta noite às oportunidades de prosperidade, dinheiro inesperado e fartura. Em Teu infinito amor, abre diante de mim os portais da abundância, permitindo que o dinheiro inesperado flua em minha direção. Nos momentos de incerteza e necessidade, Tu és a rocha, meu Deus, em que eu me apoio. Tu és, Deus, a fonte inesgotável de suprimento. Tuas mãos generosas me surpreendem com bênçãos além da minha compreensão, enchendo minha vida de prosperidade e dinheiro inesperado. que minha fé em Ti, ó Deus, seja firme como as montanhas e minha esperança inabalável como as águas tranquilas. Que eu jamais duvide do Teu cuidado e da Tua provisão, pois sei que mesmo nos vales mais escuros, Tu estás comigo, iluminando o meu caminho. Que cada nota de dinheiro inesperado seja um lembrete do Seu amor infinito e da Sua fidelidade constante. Que eu saiba, Deus, utilizar os recursos que me são dados com sabedoria e generosidade, compartilhando-os com aqueles que também necessitam. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Sua graça e da Tua bondade, ó Senhor. Que a prosperidade que eu recebo não seja apenas para o meu benefício pessoal, mas também para o avanço do Teu reino e para a realização do Teu propósito na terra. Assim como o salmista proclamou, bom e misericordioso é o Senhor e a Sua bondade dura para sempre, eu também me uno a este coro de gratidão e louvor. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Deus, meu provedor fiel, eu venho a Ti neste momento humildemente, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Tu és o meu pastor e eu confio em Ti para suprir todas as minhas necessidades, especialmente as necessidades financeiras. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da Tua providência, me conduzindo a uma fonte de bênçãos. Em Tua infinita bondade, prepara uma mesa diante de mim onde eu possa encontrar dinheiro inesperado, dinheiro para resolver os meus problemas antes do mês terminar. Refrigera minha alma, ó Pai, e renova minhas forças para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante do vale escuro da escassez financeira, eu não temerei, pois sei, Deus, que Tu estás comigo, segurando firme com a Tua mão poderosa. Que a Tua graça e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha jornada, enchendo o meu cálice com a abundância dos Teus recursos. Que eu possa habitar em Tua presença, confiante na Tua fidelidade em prover para todos as minhas necessidades materiais. Assim como as ovelhas confiam no Seu pastor, eu deposito a minha fé em Ti, ó Deus, para que me concedas as bênçãos financeiras que eu necessito. que a Sua jornada se manifeste em minha vida, conforme Tua sabedoria e o Teu amor infinito. Que toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Deus, para todo o sempre, por toda a eternidade. que a Sua jornada Amém.